O ronco trovando no asfalto É um vulto montado nessa meia-meia Cadelo no toque à vontade E as bandida se derretem igual manteiga Fizete de Nike ou de Mizuno A tropa no bailão a trocou na pista Ordinária que é o nosso mundo de graça Com a dama cheia de ousadia O iPhone registra na selfie Quero ver se pico me localizar De água alante no pulso E o dólar do astuto faz multiplicar Se pra nós virou comentário A fita é no Plex foi a noite do ano Com as nós top do lado E as que fez ficar do olho trem amado Um corte na gold label Vivendo essa vida tipo Robin Hood O crime é nós roubar a cena Fazendo sessão do jeito que ela escute Compartilhando ouro pros nós Sua cena nós segue mesmo sem roteiro A morena é fechada com a loura Vai de um homenagem e nós toca o puteiro Quando nós passou as bandida gritou O resumo foi no banco de couro Se pergunta quem é, é quem? Os garoto maroto Olha os piratas em busca do tesouro Do lado as bandida perigosa Quando nós passou as bandida gritou O resumo foi no banco de couro Se pergunta quem é, é quem? Os garoto maroto Olha os piratas em busca do tesouro Do lado as bandida perigosa Pode avisar lá que os garoto maroto tá de volta Pode avisar lá que os garoto maroto tá de volta Essa é mais uma do DJ Ribeira Vai se acostumando É de velho tempo que o calcão E aí